Obrigado Enzo Alves pela recomendação do vídeo, mas eu não vou fazer um vídeo sobre opinião, eu vou apenas comentar sobre a luta. E sim gente, tem diferença entre essas duas palavras. Muito obrigado Enzo, falow! Apresentação dos lutadores, uuuuh! Whindersson, seu cabelo tá maravilhoso. Dá licença gente, mulher bonita passando. E que afinal de contas a grande questão, de onde o Whindersson tirou essa ideia de lutar MMA? Cara, você era um comediante irmão, o que que você tá fazendo aí? Chegar dá com certeza, mas não sei se lutar. Resumindo o que o cara acabou de dizer, ele é foda. E esse cara que está com mais tensão do que o Whindersson e o papo que vão lutar. Chegou a hora de separar os homens dos meninos. Vai meu pai. Olha gente, eu tô avisando, esse cara vai morrer. Vem pra cá o Whindersson e o papo. Atenção, atenção o Brasil, atenção o mundo. Você tá vendo, papo? Boa sorte para os dois, tá? Vamos ter cuidado com a cabeça. Vamos ter cuidado com o golpe baixo. Golpe na luta, tá? Boa sorte para os dois. Segurança em primeiro lugar. E meu Deus, que nomes. É tão feio que até parece Fernando. Não, pera. Aí, primeiro round, galera. É treta. Mas eu tô achando incrível o quanto que o Whindersson conseguiu sobreviver ao Popó até agora. Mano, é o primeiro round e a cara do Whindersson já tá completamente vermelha, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai lá, Whindersson, só sobra 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 25. Ah, vocês entenderam. O Whindersson também conectou o direto de direita o Whindersson Nunes, hein? Joga mais um jabzinho de esquerda, cruza. A esquerda jogou o direto de direita o Popó. Whindersson se movimentando. Alança a cabeça, vida! Participação do público. Cintura do Popó, Whindersson leva o gancho, o uppercut, sentiu o Whindersson. Jab em direto, direto na guarda do Whindersson Nunes. E aí está... Aê, Whindersson! Acabou o primeiro round, moleque! Um passo à frente. Informações completamente desnecessárias e óbvias. Dois, três jabs, olha a sequência do Popó, maior volume de golpes para cima do Whindersson. Jogou a canhota do Whindersson, não achou nada. O Popó já respondeu com a canhota de novo, cruzado. Foram dois cruzados de esquerda. Para cima do Whindersson Nunes, o Whindersson joga o jab, não achou nada. Outra vez e o Popó sempre respondendo com esse cruzado. É o cruzado no pé da orelha e o gancho da linha de cintura. Agora cruzou a direita para em cima ali o Popó. O Whindersson fechadinho, vai aguentando a pressão até agora o Whindersson. Joga o jab, não acha nada de novo. Aí o jabzinho de esquerda do Popó, vai entrando, o Popó coloca tudo, vai entrando tudo. Aí no rosto do Whindersson, jab direto de novo do Popó. Primeiro minuto desse segundo round já foi, o Whindersson tentando soltar jab direto. Se fecha, Popó trabalha dois jabs e o Whamper canta. Os jabs entraram, o Whamper passa no vazio. Cruzou ali à direita o Popó, o Whindersson responde. Dois golpes conectados agora pelo Whindersson. É isso aí, o Whindersson pelo menos está seguindo a orientação do Korn. Está mexendo a cabeça, o que é o mais importante. Mas acho que esse é o mínimo que o Whindersson tem que fazer, né? Ouvir o seu conselheiro. Popó jogando o jab direto de novo. Olha os jabs de esquerda para marcar, para rechaçar a aproximação do Popó. Do Whindersson. O Whindersson vem para cima de novo. Popó cruzou à esquerda. Vamos ver agora. Trinta segundos para o final do segundo assalto. Haja voz para esse cara, hein? Narrando todas as ações. Eu sei que ele é narrador, esse é o trabalho dele. Mas, né? Haja fôlego e voz. Será que eu conto para a galera que como essa luta é longa para caramba, eu vou apenas comentar sobre a metade? Não, pera. Está gravando? Bela Mulher, parte 3. Passando de fundo ali no cantinho da tela. Cada vez que ele baixa na linha de cintura, eu vou te falar que aqui já me dá uma dorzinha, o Rod. Está aguentando o pé e o Whindersson. Herbert Conceição. É, Rod, né, o Whindersson está usando a pior estratégia possível, né? Que é querer caminhar para frente ali com a guarda alta. Ele acaba se tornando um alvo fixo para o Popó, que é um cara que tem um punch muito duro, né? E está pegando ali uns ganchos duríssimos. O Whindersson está até suportando bem. E o Whindersson tem que movimentar mais, andar para trás, caminhar. Tentar sobreviver, né? Fazer com que talvez o Popó canse e ele consiga se soltar um pouco mais. Mas, por enquanto, o Popó muito superior. Bom, deve ser porque é um ex-comediante, agora lutador contra um campeão nacional. Acho que ele foi campeão quatro vezes. Meu Deus, é lógico que o Popó vai ser superior. O Santa Catarina para você ligado, ligado em todo o Brasil aqui na tela do Canal Combate. Dois rébs de esquerda do Whindersson cruzou a direita por cima. O Popó toca mais uma vez o frontal do Whindersson, que responde um pouco mais agressivo agora nesse terceiro round. O Whindersson Nunes, hein? Vamos ver o Popó, o homem dos seus 46 anos. O Whindersson com 27. Vamos ver se vai prevalecer a experiência do Popó ou a juventude, a raça do Whindersson Nunes, hein? Vamos ver. Façam suas apostas aí na hashtag boxe no combate. Deu seu palpite para a gente, interaja conosco. Olha aí o Popó. É pessoal, é um conselho para a vida. Mesmo assim que seja uma competição, se divirta até o último segundo. O Popó cruzou a direita, o golpe passou em branco. O Thiago de esquerda entrou mais uma vez no Popó, vai fazendo jogo de pernas, vai trabalhando com o Thiago, vai mantendo a distância. O Popó vai circulando no ringue, vai bailando, acelindo o Popó Freitas, o nosso tetracampeão mundial. Olha como ele é rápido, cruzando esquerda e direita. O Whindersson tenta se proteger, mas o golpe bate em cima, bate embaixo. O Popó muito, muito, muito ágil e bate pesado demais. Olha lá, vai ganhando confiança, um pouquinho mais o Popó, vai baixando um pouco mais a guarda, mas a rapidez, a agilidade, a precisão dos golpes. Você viu esse ópera aí como é que entrou? De novo na linha de cintura. Aí o Whindersson tentando o gancho. Cruza a direita. O Popó é o último golpe conectado nesse terceiro round. Resumo. Deu empate no final de tudo. Minha conclusão. Eu nunca vou entender MMA.